Música 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 Nas horas que a treva Nunca tem Você indica Música Só para eu pôr as lembranças No momento Sente a ver Música Sente a ver Me sigo para sempre Meu marinho Música Alô, Deus, desce a mim Desce a mim Desce a mim, desce a mim Desce a mim As horas que hoje passam O mar do céu, mas Tão saudade E são horas De sofrer Pois de ti, quero esquecer A noite A noite quando eu sozinho A canção E deixou o meu Deus E Jesus Que se exerce E vou pra mim E a de ver Música 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 Se eu me fiz mais agora Estou mais Que se sentou Assim Que se aluno Música 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 Música